Olá galera, olá galera, olá galera, olá galera, olá galera, estou aqui, estou aqui com muita dificuldade, estou aqui para a campanha do sangue com meu amigo Meg Maso, Meg Maso, Meg Maso, vou pegar, pegar o material dele, cadê o material, cadê o material dele, eu perdi o material, eu perdi o material, o material do Meg Maso, cadê, cadê o Meg Maso? Eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui, vou pegar o material do Magmarco, eu vou pegar, pegar, com muita dificuldade, é, é, o Magmarco não vem não, não vem não, eu vim aqui, eu vim aqui falar, 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 eu dou a campanha do sangue, Magmarco me convidou, Magmarco, então você tá bem caralho, então você tá bem, diga, hein, tu, 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 tu aqui parado, a campanha do sangue, é, é, o pessoal, o pessoal, o pessoal precisa ir doar sangue, Tem muita gente que se morre, sofre assim, dente, ó, o Marassum, o Marassum, precisa ir do sangue, e aí, Magmarco, vai doa sertaneja, vai doa sangue, vai doa sangue, vai doa sangue, vai doa sangue, é, é, ele me convidou, ele tá lançando o novo, 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 do TVD, e DVD também, mas aí, eu, eu convidei, eu gostei, dessa ideia dele, doação de sangue, aí eu vesti essa camisa, ó, eu vesti essa camisa, ó, eu vesti essa camisa, ó, eu vesti essa camisa, Eu vesti essa camisa, ó, 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 tu, 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 Tem quem vem padoar? Então, vamos começar. Eu vim padoar! Eu vivo pra doar! Eu vivo pra doar!feeding. Eu vim pra doar, eu vim pra doar, eu vim pra doar Eu vim pra doar